Fala aí galera, tudo bem com vocês? É Onari, dessa vez pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo aqui no canal E galera, já explode no likezão e se inscreve aí no canal, beleza? Tô aí com o carteirozão aí, porque a gente vai fazer o que hoje na carteira? A gente vai jogar os skills, nossa é nossa, né? Claro Galera, skillzinho azia, tava acho que com uns 22 likes e cento e poucos dislikes Não deve ser tão difícil, mas deve ter sua dificuldade Então vamos embora, porque se eu coloquei no modo fantasma, é porque o bagulho vai ser louco Então vamos embora Beleza, cadê você aqui carteiro, fazendo as fubras aqui na frente? Pô, tem um carro personalizado? Não? Não, tudo bom que estamos passando aqui, como? Ah, não, mas relaxa, isso aí, na verdade carro personalizado ele ajudaria, né? Ai, olha pra trás aí Tô vendo Olha o carteiro chegando, galera, olha o carteiro, olha o carteiro Vambora, a gente tá só no aquecimento aqui Porque Cês tão ligados, né? Que a Asian Test O bagulho é louco O carteiro ainda não participou de nenhum comigo Esse aqui não é o Asian Test raiz, beleza, carteiro? Beleza Porque se fosse raiz, a gente ia ficar tipo umas duas horas Cê tá doido Vou te chamar ainda pra você jogar um desses comigo Ah, são aqueles cruzes que ficam duas horas, né? É, aqueles que você demora pra cacete Ai, 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 ai Vambora Nossa, eu quase errei Quase não alcancei Fui de lado Vambora Tudo de first, hein? Ah, não, peguei o checkpoint Pegou? Ah, então tá safe Então tá safe Vambora A parte de parkurzinho Meu Deus Mano A gente tem que imbicar o carro certinho ali Vai, 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 vai Já chegou geral, hein? Ah, tem isso, cara Que isso, o quê? Qual parte? Essa aqui que você tá Não sei Chegamos aqui agora Vamos descobrir Mas deixa eu ver Um, dois, três, quatro Nossa, tem quatro partes, mano Tô jogando nada do meu carro É, não é difícil não Acho que é só você colocar o carro no ângulo certo E dar a acelerada Vamos embora Uau, meu lugar passou Passou, não Pequeno Mano, eu não tô nem enxergando a rampa Você tá enxergando? Não Tá muito difícil de ver a rampa Imagina se não fosse fantasma Pô, aquela eu caguei muito Cagou Ae, moleque É só de ladinho mesmo, carteiro Passou Opa Tô no segundo Alguém passou lá também Passei Tô no penúltimo de novo Calma Ae, tô no último Vamos na tranquilidade, moleque Passei Passamos Vamos embora Nossa Tem mais parte Com um negócio Pô, mano Não consigo nem passar da primeira, cara Pô, eu passei do jeito que você passou Tá ligado, naquela hora É tudo esse esquema Você vai de ladinho assim Eu passei Eu passei, mas nem lembro como é que foi Tipo assim, qual foi o ângulo Pô, eu cheguei aqui e o maluco passou ali agora O ângulo Eu fiquei bem pra esquerda E... E aí você acelera o carro de lá Tá ligado Sobe Ae Nossa, essa parte aqui Vai ser chatinha Ae Beleza O maluco que tá em primeiro Ele tava errando aqui, rapaziada Então quer dizer que... Que não é um negócio simples Nossa senhora Agora... Que burrice que eu fiz Boa Carteiro nos reis Passei já? Passei Nossa senhora Nossa Meu Deus Aqui é pra ir rápido? Pô, tem um moleque lá na frente Eita, é pra ir rápido Caraca, tem mesmo Bora Me segura a plaquinha Ah Nossa, perfeito Passa Passei Ixi, tem mais Mais plaquinha Ai meu Deus Fui muito rápido Não, 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 não Tem gelo nesse negócio Se não tivesse gelo Ae Mano, essa neve buga demais O carro Desvirou Safe, safe, safe Moleque, vambora Sai Nossa, se essa hélice me acertasse Eu ia dar rage, mano Beleza O que que tem aqui agora? Tem aqueles alreadyzinhos de virar Os caras já passaram tudo Tô em terceiro Ae Segura Boa, moleque Nossa, segurei Nossa, cagada Bruta Calma Beleza Ae Não 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 Esquema Aí Só tinha errada a curvita Curvinota Beleza Nossa, a parte aqui das bombas é chata Mano, tá muito longe o primeiro Eu tô passando e eu não chego nele Calma Ah, mano, é possível, cara Meu Deus do céu Ae Pô, desde a corrida Que isso, carteira Pô, tô 12 minutos aqui Aí, passei Isso aí é mais jeito do que Sim Do que velocidade, esse bagulho, sabe Força Nossa, tá muito longe Cheguei no segundo agora Beleza Caraca, tá caindo o mundo Ah, já era Terminou, tio Vai cagar assim Não sei aonde Né Ficar pelo menos em segundo Ficar pelo menos em último Que isso Cadê aquele carteiro de antigamente Boa, nem fala Acelera Acelera É 4x4 Ae Saudade Saudade desse carteiro viciado Tá pica Tá caindo o mundo mesmo Tá chovendo pra cacete Ae Beleza Caraca, tio Tá parecendo que tô jogando até com o meu fantasma No Gran Turismo Olha isso Beleza Nossa Esses aqui pra cima Eu acho mais fácil Ah, não flipou Meu Deus Isso, olha Quando eu jogo na moral É outro esquema Quando eu tô emocionado aí Aí não dá Não pode Beleza Chega aí no final Só que tem mais um desafio de flip Tu já fez desafio de flip, carteiro? Desses aqui Que os caras tão usando bastante No Asian Test ou não? Ah, mas deixa eu ver Por exemplo, isso aqui Se eu olhar aí na live você vai ver Tô olhando Não Opa Pô, mas com certeza é mais fácil que isso aqui É, é mais fácil mesmo Aê Safe zero Tá, pega Eita, pega Nossa, quase terminei a corrida direto Caraca Asianzinho naqueles Eita, pega Que isso, mano Olha aí, carteiro Olha a minha tela Deixa eu ver Olha aí na live Caraca Que isso, tio Galera Eu fui espancado Pelo negócio ali, mano Nossa Rapaz, deixa o likezão Se vocês curtiram, beleza O canal do carteiro Tá aí também no cardzinho Assistam lá o canal dele Tem uns vídeos antigos Que ele falou que vai postar um vlog Vou postar, vou postar Vai postar, hein Cobra lá Beleza? Tamo junto, galera Fui